Para quem não assistiu o UFC Uruguai no último sábado, a luta principal Valentina Chevitinco versus Liz Carbucho, valendo o cinturão feminino da categoria até 57 quilos, foi uma das lutas mais chatas desse ano. O negócio foi tão devagar e monótono que, para vocês terem uma ideia, juntas, as duas somadas, aterrissaram 60 golpes significativos em 25 minutos, 5 rounds. Para a base de comparação, isso dá menos da metade dos golpes que Max Holloway aterrissou contra Brian Ortega no quarto round da luta entre eles. Eu fiquei com a impressão, do ponto de vista da Liz, que a estratégia era deixar a Valentina vir até ela, se cansar bastante para começar a capitalizar a partir do terceiro, quarto, quinto round. A Liz Carbucho é uma máquina de cardio. Só que a Valentina, prudente, já haviam se encontrado e a Valentina perdeu a primeira luta, não avançou e ficou um duelo de encaradas. Quando não quer, dois não brigam. Porque se a Liz estivesse esperando uma Valentina mais hesitante e o plano dela fosse ser campeã, não faz nenhum sentido não fazer nada. Agora, se o plano da Liz era sobreviver, não tomar tantos golpes e não apanhar da Valentina como as últimas meninas apanharam, aí ela foi bem sucedida, realmente não apanhou. Enfim, decisão unânime, a Liz pediu uma trilogia e não tem nenhuma chance disso acontecer, a não ser que Dana White seja masoquista. Ninguém vai querer ver mais uma luta entre elas e a grande questão do momento é, alguém pode parar a Valentina Tchavchenko com 57 quilos? O campeão Henry Cerrudo, que está se autodenominando o rei do constrangimento de novo, fez a piadinha, a gracinha de desafiar a Valentina Tchavchenko. Mas eu falo sério, porque as duas principais desafiantes da kirguistanesa são Jennifer Maia, a brasileira, e a americana Kathleen Schoenigan. Acontece que a série vitoriosa da Schoenigan inclui só uma vitória, porque na penúltima rodada ela perdeu para Jessica Icke, foi brutalizada pela Valentina recentemente. Já a série da Paranaense inclui duas vitórias, sobre as veteranas Alex Davis e Roxane Modaferi, mas só a última derrota foi exatamente para a Liz Carmuch. E por mais que sejam duas meninas muito duras, fica difícil acreditar que elas têm chances reais de vencer a Valentina Tchavchenko nesse momento. Outra possibilidade é a brasileira Vivi Araújo, que chegou como um cometa no UFC. Em três meses já tem duas vitórias e está casada com a própria Jessica Ai. Se ela bate a número 2 no ranking, provavelmente também terá um title shot. O burburinho também aponta para outras campeãs, como Jessica Andrade Batistaca, mas a campeã da categoria até 52 quilos está com a agenda lotada. Vai pegar a chinesa Weili Zhang na China e depois tem muita gente esperando. A Joana Yonchic vai pegar a Michelle Waterson. Se ela passar pela gatinha do Karatê, ela já venceu a Jessica, né? Então seria uma revanche, já está ali esperando. E se a Michelle Waterson vencer também, será desafiante número 1. Tem a própria Tatiana Soares, invicta, 8-0 wrestler, muito forte, que bateu a esposa da Amanda Nunes na última rodada. E uma hora ou outra, a Rose Namarunas vai voltar para tentar recuperar o cinturão perdido. E é uma menina muito dura com capacidade de chegar lá. Então, com tanto compromisso assim, não acho que faça nenhum sentido a Jessica agora mirar na categoria de cima. A outra possibilidade é a Amanda Nunes, mas ela já tem uma desafiante número 1 esperando ela, que é a Germaine de Randomi, que vem de 5 vitórias consecutivas, está numa fase muito boa. Elas já se enfrentaram, Amanda nocauteou a Germaine de Randomi, com um ground and pound, mas não tem como fugir muito dela. Ela está sobrando na categoria até 61 quilos. Tem também a brasileira, invicta no MMA em 10 lutas, Ketlyn Fenômeno Vieira, que está parada há muito tempo na luta, desde março de 2018, porque teve uma lesão grave, né? Rompeu os ligamentos no joelho. Mas já deve estar perto do retorno e, se vencer mais uma luta, também estará credenciada a disputar o cinturão. Então, não acho que a terceira luta entre Amanda e Valentina Tchavichenko vai acontecer agora. Mas se as duas continuarem sobrando dessa forma em suas categorias, é inevitável. É só uma questão de tempo. Se vai ser no finalzinho do ano, no meio do ano que vem, no final do ano que vem, elas vão se encontrar de novo. Ainda mais agora, sem a Ciborgue no UFC, faz todo sentido delas tirarem a teima, porque as duas lutas entre elas foram bem apertadas. A primeira, na minha opinião, foi uma decisão incontestável para Amanda vencer os dois primeiros rounds, mas passou muito perrengue no terceiro, já estava muito cansada. E o grande ponto de interrogação era esse. Será que numa luta de cinco rounds, se tivesse um round a mais ali, é o pessoal dizendo que acha que a Valentina venceria. E aí, na luta de cinco rounds, a Amanda se recondicionou, mudou a estratégia e, na minha opinião, venceu. Mas teve muita gente que marcou a luta para a Valentina também. Foi realmente uma coisa muito apertada. Agora, se elas colidirem de novo, será pelo cinturão da Amanda, porque a Amanda não tem nenhuma condição de bater os 57 quilos no peso mosca. Então, ainda assim, a Valentina ainda pode sobrar e muito tranquilamente na sua categoria. Uma solução que eu pensei pode ser a própria Rose Namarrona subindo para o peso mosca, porque ela é bem magrinha, mas ela tem frame de peso mosca, altura e envergadura. E, de repente, com o reforço muscular, poderia ficar um pouco mais forte e encarar a Valentina. A Rose é muito boa em pé, muito boa no chão e, tecnicamente, é um duelo bem interessante, já que ela também tem muitos problemas de motivação, demora muito para aceitar desafios, para voltar a lutar. De repente, lutando por um cinturão, ela dá uma animada. Claro, depois que se recuperar de todas as lesões, lembrando que ela caiu de pescoço no Rio de Janeiro com a Jéssica jogando ela. Mas isso é uma coisa que eu bolei agora. O mais provável é que, na próxima rodada, ela pegue a Maia, a Shunigan, a Vivi se vencer, ou, quiçá, talvez, a vencedora de André ali contra Jojo Calderwood. Essa aí talvez seja a última opção. E, sinceramente, lutando com essa frequência, a Valentina é extremamente ativa, fez duas lutas agora em poucos meses, luta pelo menos três vezes por ano. Ela vai lutar ali, cabeça a cabeça, com a Amanda, para quebrar todos os recordes femininos. Mas, como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, a minha opinião. O que vocês acham? Alguém pode parar a Valentina Tchavchenko? Comentei livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. E fiquem ligados que a gente está na semana do UFC 241 e eu vou fazer três vídeos com palpites para Pets vs Dias, Borrachinha vs Romero e, finalmente, Cormier vs Miotic 2. Um grande abraço a todos e até a próxima.